Tá, o Adrian tá esperando vocês... A gente conseguiu pegar a bisteca? Dá um adestramento pra mim. Ah, deu sim. Esse bisteca é do mal, uma emplague dessa, porra. É... Olha pro gatinho. Imagina a bisteca, o armazém do mal. É com a idade? A presença. 18 mais 5, 23. Você consegue pegar a bisteca no colo, com certeza. Mas eu vejo ele pegando a bisteca. Sim. Ele consegue passar por dentro da grade na prisão? Só de curiosidade, pelo tamanho da grade. Você acredita que sim? Ele é um gato, ele passa por qualquer lugar. Tá, só queria saber isso, mano. Ok. Fiquei legitimamente preocupada agora. Não, é só um gato. Não, eu quero olhar. Eu quero olhar se pro gato... Eu falei isso, eu não falei isso. Dá um teste de... Eu não tô com o tismo, né, mano? Isso que é foda. Dá um teste de... Investigação, né? Percepção, na real. Percepção? É, você tá dando uma olhada nele. Tá, 12, 12 e... 14 e 19. O que que você... Ele é bem sujo, assim. Ele tem as patas bem sujas, tem bastante barro nele. Ele é bem... Bem eslamaçado. O que que você tá encarando, o gato? Você percebe que o tom de cordura dele é marrom. É, o que que você tá encarando, o gato? É assim, né? É só o gato, o nerd. Você vai ficando com o gato, cara. Gente, o que tá acontecendo com o gato? Esse gato mora com o noi foi uma eternidade. Eu levanto lá e falo, você não vai me ensinar a usar isso aqui? Eu não sei usar isso aqui. Tá, vamos lá, vamos lá. Quantos anos tem o gato, mestre? O Bistec tem uns 7 anos. É mó velhinho, o gato mora com o noi tem mó tempo. Se eu não me engano, deixa eu ver. Se eu não me engano... Pode continuar, pode continuar.